A gente só queria uma ajuda da Prefeitura de Camacô, que é um esporte super seguro, não tem perigo, né? É, às vezes tem perigo, mas pelo menos a gente tá afastando os jovens das drogas que ocorrem na cidade, mas você pode ver, não se machucou, vou dar uma olhada. Complicou. Hum... 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 Go touch! Hum... Good! Vocês são just gonna get it moisturized And you're gonna take your comb And you're gonna just comb it out And then... Ooh damn! I should have some meds! F***! it looks like the traffic cleared up and i'm ready to re-merge with the uh civilized people Ah, oh, 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 oh! Ah, agora eu entendi! Mas que porra é essa? Ixi, que onda é essa, meu irmão? Não, eu entendi, meu irmão! um é é é Que demais! Você quer dizer um anjo? . . . . . Muito mais! Né, kan? Shinto. Venga, hein? Venga, venga, baby. I'm being so dead ass right now. I couldn't even go downstairs to leave the house if I wanted to. Because look. I need the... Oh, no problem, no problem. No problem, no problem. Se fudeu. Eita porra! I'm going to revist as pessoas que não tem nada a ver. Não segura. Tua boca cabe esse microfone todinho. Bota aqui pra ver se não cai. Ah, não. Pomba gira. Pomba gira por quê, Pomba gira? Aba, acima de mim. Acima de mim. Como assim, Pomba gira, bebê? Que Pomba gira, bebê? Ninguém tá girando aqui não, bebê. A única pessoa que tá girando é o senhor, bebê. Quem tá queimado? Quem tá queimado é o senhor que tá queimado no sol, bebê. Eu tô plena e bonita. Onde já você viu que ele... Ai, amigo, desculpa. É que eu tava estressada ali com o cara que me mandou sair. O senhor tá achando que o senhor é quem pra mandar eu sair assim? Hein? Fala pra mim o que o senhor tá achando. Ah? Roda a minha baiana, bebê. Quatro. Vem. Vem. Mô, Fábio, meu Power Ranger aqui, você vai ver. Onde já se viu? O que você falou que eu tenho Pomba gira? Moço, o que é Pomba... Por que você põe o carde, você não pode põe o carde. Você não pode põe o carde. Você não pode põe o carde. O que você põe o carde? O que você põe o carde, você não pode 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 põe o carde, você